Fala galera, como vocês estão? Hoje aqui diferente, ó, conversa aí com uma galera diferente E aí a gente vai pra um jogo real, né? A galera fica postando aí, hein, já, falou caneta, né, Ju? Ah, rapaziada aí, tão nativo aí, e aí o pessoal que acompanha a gente também fala, né, pô, mas e aí? Vocês não vão jogar um joguinho real, nada pra ver, né? E tamo aí pra fazer, pô. Aí a galera fala, pô, mas vocês batem na bola, vocês batem na bola bem, mas né, quer ver vocês jogando Então, quer ir pro choque, né? Então é diferente, né? Ah, tamo diferente. Não, eu já vim de Esporte Brasil Ponto Médio por causa da cotação, né? Cotação vai estar mais alta, lógico. E tá contra. E tá contra. Então é time Renato contra time Renato. Ah, não é essa que acontece, o professor falou assim, né? Ah, de que posição você joga? Peraí, já viu o treinador perguntar pra estrela que função ele joga? Eu faço gol, o que que eu faço? Para, galera, ó, vocês viram aí no último vídeo, o homem gastou. Alô, Willian, forte abraço, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Foi bem pra caramba no desafio. Ó, o Juniquito tá ali, ó, tá aquecendo com a rapaziada. Tá ali, tá ali, quietinha lá. Então, galera, vai ser isso aí, vai ser um jogo real. A gente vai tentar gravar o máximo possível pra vocês. Fica aí, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pra cima, vai dar meu time. E comenta bastante, né? Comenta. Comenta bastante, é. Mais de 100 comentários no último vídeo, hein? Então. Mais de 100. Comentar, ó, se passar de novo dos 100, a gente vai armar um joguinho real, nós. Nosso. A gente vai organizar um joguinho real. Fora que já tem amigos dos mestres da VAR, dia 4, do 12. Mas fora isso aí, se passar do 100 comentário aí, tem que passar do 100 comentário e passar do 100 no jogo, irmão. Você também. Valeu. Abraço. Meu Deus do céu. O pai é hat-trick hoje. Calma aí, peraí que eu vou fazer um take. Eu já vou. Quanto tempo dura um tempo do jogo? Uma hora? Vou fazer um curto, um longa-metragem. Então, rapaziada. O professor conhece muito minha história, né? Isso que dá você fazer carreira no exterior. E aí, quando você tá no Brasil, as pessoas não lembram muito de você. E aí, eu, né, humildemente, vou dar uma oportunidade pros meninos começarem jogando, né? Brincar, né? Porque, assim, é chato também a gente chegar, pegar o lugar dos meninos que tão aí. Mas vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa os meninos correr, deixa os meninos brincar. Aí, a hora que o professor precisar, né? Que ele sentir que o time tá necessitado, a gente entra lá e corresponde e tá tudo certo. Vamos pra cima. E aí, vai, 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 vai. E aí, 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 vai, vai. E aí 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 A CIDADE NOVA 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 Da mão dele Onde é, primo? Primo, 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 primo Primo, 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 primo Pô, 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 pô Jô, Rará Vamos Principalmente Valeu, 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 gente Valeu, valeu Não dá mais, mano Põe, 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 põe Põe, põe Põe, põe Põe, põe 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 Isso aí, né Tá feliz com a atuação, Ju? Ah, tô feliz, pô Primeira vez aí com a rapaziada Fazendo um joguinho aí Bacana Rapaziada do bem Gostoso Tá aí com fraternizando com eles aí O gol não saiu, mas assistência de Clássica Saiu assistência? Saiu três finalizações? E aí Tá bom demais Mas O que marcou você no jogo foi aquele Aquela fatiada no cruzamento É, foi uns passes ali Mas aí também Na hora que eu vim, né Pro time certo Aí eu pude dar uma assistência pro Renatinho Ali fazer um gol Marcar mais um, né Mas é isso aí, pô Valeu demais É, galera Isso aí Jogo real É, a gente ficou muito tempo parado Devido a pandemia A gente tá voltando aos treinos aí E hoje a gente pegou Graças a Deus a galera da ProViva Abriu as portas pra gente vir gravar Com entrevista de jogador, né Graças a Deus por fazer dois gols Aí agora A gente lança o pênalti aí Tava quatro a três pros caras E agradecer a todo mundo aí Esse é um jogo real Daqui pra frente A gente posta mais pra vocês Vai tá mais Melhor fisicamente, né Ah, com certeza, né E vamos pra cima Tô bem cansado, tô pegante E é isso aí, quatro a quatro Correu na subida no primeiro tempo Ficou na cerca Veio pro time certo Deu o passe Estilo lá, Aloysio Filapa Aquela, né Falei pro rapaziada aí, né O pessoal viu no começo Colocou ali numa função Que não é a minha E aí a gente A gente tá pra somar, né Eu falei Não vou correr muito não Vou ficar mais aqui pregadinho Quietinho Deixa eu voltar lá É, porque eu sei Eu sei que É, eu falei Eu vou dar lugar pro Zé Neto ali Ele tava esperando ali O Cristiano precisou sair Zé Neto tava ali Aí depois dei lugar pra ele Falei Eu vou quitar aqui Que daqui a pouco eu vou pro time certo Vamos conversar com o rapaz dele Que vem chegando aqui Deu certo aí Foi bom demais É rapaz Corrugir aí Um recomeço Correndo Subidinha hoje Ah, um pouquinho, né Ó Foi gol lá Foi? Ó Ele primeiro falou que foi gol Depois, ah, não foi Ia pedir música no Fantástico Mas foi ou não foi? Eu não vi Eu não vi entrando Ah, não vi entrando Então vamos deixar ele encerrar o vídeo É, é Pega pra galera aí se inscrever Tá montado Galera, se inscreve aí Dê o like Compartilha com a galera aí Tamo junto Pra cima Valeu